Eu estou aqui com um equipamento que é o Smile Line MDP, Smile Light MDP, produzido pela Smile Line. Esse é o aparelho. Então vejam que esse aparelho, ele tem alguns LEDs aqui nessa região frontal e aí você, ao fazer o acionamento do aparelho, você pode regular a luz e quais delas você deseja que fiquem acesas. Então normalmente essa interna aqui no meio, ela é utilizada para fotografia de dentes posteriores ou registro de cor e essas outras para todos os registros que nós precisamos fazer. Agora veja que interessante para que serve isso aqui na verdade então, né? Ele tem esse orifício e aqui atrás nós temos aqui o local aonde você vai adicionar o seu telefone celular de maneira que a câmera fique posicionada bem centralizada. Existe um dispositivo aqui atrás com uma chavinha aonde você abre e regula o posicionamento para baixo ou para cima de maneira que, olha só, eu venho aqui e posso movimentar para cima e para baixo porque cada celular tem um tamanho diferente. Então, olha só, isso daqui vai ter uma ideia bem parecida com os flashes laterais que a gente usa no modo Twin ou Gêmeo, né? Quando você tem iluminações laterais. E aqui eles ainda idealizaram um esquema super interessante através desses pequenos pontinhos nós temos esses abafadores olha só, que vão funcionar como dispersores da luz para que a luz não chegue dura ou extremamente forte no centro, né? Então vou apagar essa daqui. E aí agora a gente tem uma iluminação lateral que vai ser absolutamente suficiente você pode regular nos botões de mais e menos para...